Dores e sintomas psicossomáticos são uma forma do seu corpo se expressar, de dizer o que você está vivendo e sentindo, reagir aquilo para te proteger. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, essa pessoa vai passar, ultrapassar três limites. O físico fazendo toques, olhares, gestos que vão te deixar insegura. O psíquico, gerando dúvida no seu pensamento, confrontando os seus valores, te deixando mal em relação a você mesma. E emocional, você vai se sentir ansiosa, frágil, agressiva. Por quê? Porque é uma forma de você proteger de algo que está te fazendo mal. Fisicamente, o que a pessoa tende a sentir? Dor de cabeça, dor de pescoço, dor nas costas, dor na lombar, tensão na TM, alteração intestinal, ressecamento vaginal. Ou, às vezes, disfunção erétil. Por quê? Porque a pessoa está no meio onde ela está se sentindo a todo momento que precisa se proteger. Isso está fazendo mal.